Yo, yo, ano passado abri a temporada com stand-up esse ano mais contigo Se me respeitassem pelo menos me dariam tanai Se continuaram a me meter a batalhar com esses merdas que não tem estatuto Um dia eu vou dar chapada na cara do Fly As tuas indumentárias sujam brilhantismo do programa O Inamoto só te permite batalhar assim por capricho Eu sou da opinião que mesmo metendo as tuas roupas num contentor Tenho que meter mais o contentor no lixo A administração do que colo quer te soltar do bairro Porque a tua forma de se apresentar mexe o calendário de quem tem outros horizontes Todos os dias metes a mesma roupa Tás a fazer os vizinhos pensarem que hoje era ontem Matar pra mim é sinônimo de alegria Quando eu alejo a minha namorada é que sinto que estou a lhe carinhar Até quando vou acompanhar o meu amigo paralítico no hospital Eu é quem fico na cadeira de roda e ele fica a me empurrar Ainda assim achas que podes me levar numa batalha? Eu sou muito duro pra ser transportado Se até a polícia quando me prende eu é quem conduz o carro Porque eu não gosto de ser levado Podes até ter ganhado um milhão de temporada Tô pouco me importando com isso Porque só o facto de estares aqui em palco Prova que a Elisal não tem recolhido todo o lixo Ninguém tá a teu favor As pessoas que te apoiavam já conseguiram suas bengalas Esquece a temporada Esse ano só podes levar bufatada Porque seria ridículo Ou que tenham várias perder contigo só porque batalhas com uma Mas já que os teus amigos querem tanto te ver no poder Depois de eu te matar Vou lhes dar oportunidade de colocar os seus votos na tua urna Perdeste Você sabe 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 Muito bem como é que essas cenas ilegais acabam Saiba que no dia que o Fly for destituído no comando dos reis do rompimento A PGR vai querer uma explicação sobre as tuas duas temporadas Let's just see